E aí galera, tudo bom? Bom dia, tudo bom? São 5h15 da tarde, eu agora estou indo realizar embarque no Belo Horizonte, Tô Flotone, Belo Horizonte, Nova Viçosa, que é uma conexão do BH para Inocenso, de Belo Horizonte para Nova Viçosa da Bahia. Eu, no caso, estou indo fazer a viagem até Coqueiros, né, que é depois de Tô Flotone, e eu pertenço a Itacarlo Chagas, nosso buso 5h15. Está aqui embarcando o pessoal, a gente está na rodoviária de Belo Horizonte, no centro, o horário da nossa viagem é 5h15, o preço da passagem normal para quem paga é R$150,00, tanto até Freino Censio, quanto até... Até Freino Censio, até R$75,00, e a Nova Viçosa é R$150,00, entendeu? Não são mais duas, você paga por uma só, independente do preço, tanto faz, tá? Eu sou mais comprado até Nova Viçosa e desço onde quiser, muito melhor. A gratuidade é toda quinta e domingo, eu peguei aqui para mim já, eu paguei R$7,00, R$6,90, nosso buso é o 21660, um antigo São Geraldo e a Tô Gontígio. Aparentemente, acredito que o ônibus tenha tomados nos bancos, Wi-Fi não tem, mas é uma boa viagem, cara, pô. Buso confortável, normalmente tem água, vamos descobrir lá dentro, eu fumo para vocês e mostro, tá? Curte, comenta, se inscreva, assiste no YouTube, e o Kawaii segue no Insta, Daru Viajando. Obrigado e espero que curtam essa viagem e a próxima também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos inventar, mas não estou falando que alguém faz, mas inventar é jogar papel, porque ele não faz, porque ele não faz, mas então o que faz é ir com o caiaque, aqui no chão, lá, mas aí não tem jeito, entendeu? Tem que parar para o montão. E nas paradas também, vamos administrar as paradas, 20 minutos, olha, e agora não tem nada que ir para trás. Então, mais uma boa viagem para nós, o que vocês precisarem, é mesmo, as coisas estão embora, vamos ver. E aí Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 gente até o flotone na boa noite pra gente o fé ele vai ficar aqui em teu flotone agora vai descansar e depois vai pegar outras rotas de estrada o fé como é que foi a viagem com nós em você foi um cadinho de um brinco pra caralho só dirigindo a boa foi no horário foi o cara mais rápido que eu vi fazer esse trecho velho no doido pra caralho alguma recomendação dos passageiros as dicas de sempre você fala no começo da viagem não fuma no banheiro desce nas paradas certas isso aqui eu vou descansar agora depois o trabalho brigado você tem vindo com a gente uma boa viagem que eu sei viu que vocês todos precisar nós estamos conseguindo é A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Tchau.